Ela criou uma das bandas mais influentes da história. Ela queimou um banza no banheiro presidencial do Fernando Henrique, viveu uma vida de sexo, drogas e rock'n'roll no meio da ditadura militar e fez a música brasileira muito menos careta. Hoje eu vou falar da Rita Lee. Pra fazer rock'n'roll tem que ter colhão. Eu ouvia isso o tempo inteiro. E eu sendo mulher desacatando a autoridade masculina, pra mim era o máximo. Antes de eu falar dela, deixa eu falar da Loja 12, que tá tendo promoção da nossa coleção de inverno, meu parça. Tem blusa de moletom em promoção, tem calça de moletom em promoção e pra você cabeça de gelo tem o gorrinho mais paloso do universo que também tá com desconto. Então não vacila que se acabar já era, cola lá na Loja 12, que ainda tá tendo máscara de brinde nas compras acima de 20 conto em produto pra você ficar chavoso, quentinho e protegido do coronga. E vamos começar essa bagaça aqui. Rita Lee Jones nasceu em dezembro de 1947 aqui em São Paulo, meu. Ela veio de uma família de imigrantes de classe média. O pai era americano e, segundo ela, era rígido, maçom e feio, mas charmoso. A mãe era italiana, mais católica que o papa e absurdamente linda. Ela era a caçula de três irmãs que brincavam de cantar desde pequena. E a Rita era claramente a ovelha negra da família. Na escola, era o capeta em forma de criança. As meninas tinham o vestiário e deixavam o sapato. Então, antes de descer pra ginástica, eu fazia xixi no sapato delas. Quando elas iam pôr, tava molhadinha. Eu fiquei com a barra sugésima, porque eu taquei fogo no teatro da escola. Só coisa tranquila. O primeiro contato com a música foi tocando bateria numa banda com umas outras meninas do colégio. E como os ensaios e as festas rolavam à noite, ela fugia de casa escondido pra fazer isso aí. E numa dessas, ela foi tocar numa festa e teve apendicite, mano. E ela ligou pro pai, desesperada, que foi buscar ela lá no rolê e levou as pressas pro hospital. Ela já tava achando que ele ia ficar putaço, mas depois da cirurgia e do susto e tudo mais, ela ganhou um esporro mais ou menos e um violão de presente, porque bateria era muito barulhento, segundo o próprio pai. Ela até ensaiou seguir a vida certinha, assim como as irmãs fizeram, e descolou um primeiro trampo como recepcionista. Mas na primeira semana já derrubou café em documento importante, fez mó lambança e foi mandado embora. Na década de 60, tava rolando um movimento hippie. Tinha os Beatles, a contracultura, e isso fascinou a Rita logo de cara. Nesses festivais de música de colégio, ela conheceu a banda dos irmãos Arnaldo e Sérgio Batista, que curtiam também toda aquela cena que tava fervendo. Papo vai, papo vem, e eles decidiram juntar as bandas. Ela falou que a banda dela, as meninas cantavam bem, mas tocavam mal. E na banda dos irmãos, eles tocavam muito, mas não cantavam nada. O grupo chegou a ter nove integrantes, mas depois de muito drama adolescente, assim sobraram três. A Rita, o Arnaldo e o Sérgio. Surgia aí o embrião de uma das bandas mais importantes da história do Brasil, Os Mutantes. Deixa pra lá, meu amor. Os irmãos vinham de uma família de músicos, porque a mãe era pianista clássica, assim, de mão cheia, e o pai era cantor de ópera nas horas vagas. O Sérgio, ele tocava muito guitarra. Era daqueles adolescentes nerds sem vida que ficam treinando escala o dia inteiro, tá ligado? E o Arnaldo era o cara das ideias. Ele tocava baixo, piano, e era tipo uma wikipédia da música. A Rita era porra louca. Ela escrevia as letras e tinha aquela atitude que dominava qualquer lugar que ela ia, e além de tudo, era linda. Os caras ficavam babando, mano. Tinha ainda um quarto mutante, o Claudio César, que era um outro irmão. Na época, era muito difícil trazer equipamento pra fazer música no Brasil, né? E eles ouviam, tipo, o Jimi Hendrix, os Beatles, os Rolling Stones, e, tipo, não tinha nada pra chegar naquela sonoridade. E o Claudio criava do zero todos os instrumentos, a guitarra, o pedal, o sistema de som, tudo que fazia barulho na banda saía da mão dele. Ele criava mesmo sem ter o menor conhecimento de nada. E isso foi uma parada muito importante pro som da banda, porque era uma coisa única. Porque ninguém no mundo tinha o equipamento que eles usavam. Era o DNA experimental que já nasceu com a banda. A casa dos batistas ficava na Pompeia, que era, na época, o polo do rock'n'roll brasileiro. E a banda começou a se destacar. Rolavam uns convites pra tocar aqui e ali, até que eles chamaram a atenção de um produtor da Jovem Guarda. A Rita já curtia muito o programa com o Roberto, o Erasmo, a Vanderlei, e ficou empolgadaça. Só que na passagem de som, eles colaram com a Kombi forrada de equipamento, e a galera do programa ficou horrorizada com a parafernália eletrônica. Tinha um monte de luzinha, de cabo passando pra tudo quanto é lado, assim. E ficou uma coisa chata, né? Que a galera do programa vetou as gambiarras, assim. Eles botaram a estética visual acima do som. E mesmo sendo uma chance de ouro, a banda acabou não topando. A frustração durou pouco tempo, porque logo na sequência, um outro produtor chamou a banda pro programa do Ronivon, que era muito menos quadrado do que a galera da Jovem Guarda, né? E que, por sinal, tem um álbum do Ronivon na época que é completamente psicodélico, que não tem nada a ver com o tiozinho que você vê na TV hoje. E você está de azul E as gambiarras foram liberadas tudo assim, e a banda tocou e agradou. Agradou tanto que eles passaram a se apresentar todo sábado lá, e a parada começou a virar. E lá os mutantes conheceram o Gilberto Gil, o Caetano, o Benjore, o Tim Maia, que inclusive conheceu a Rita dividindo um beck no camarim, eu já fiz carbuografia dele aqui, ó. E toda uma galera foda que apadrinhou a banda. E apadrinhou em vários sentidos, né? Tipo, como traduzir toda aquela influência do rock'n'roll que vinha de fora pra realidade brasileira da ditadura militar, né? Principalmente o Caetano e o Gil, que pegaram pra criar mesmo, assim. De uma generosidade, sabe? De mostrar no papelzinho, assim. Enquanto um tocava, o outro... Aí trocava, ó. Eu era de filha de imigrantes, não era o meu aquilo, não tinha nem nome de... Sabe, brasileiro, nossa, era uma quantidade de informação, de cor, sabe? E o Tim Maia... E era a mesma época do Bauretes, que eu comecei a queimar fumo, comecei a tomar ácido. E aí todo mundo, ditadura, tipo, é que ditadura nada, eu vou tomar um ácido. No meio dessa brisa lissérgica e insativa, em 1968, eles lançaram o primeiro álbum. Tinha umas músicas tipo o Batma Cumba. Minha Menina, em parceria com o Benjó, que tinha uma guitarra sujona berrando antes de Black Sabbath, o Revolution dos Beatles. Ela é minha menina... Panizerts de Senses, que era a presente do Caetano e do Gil. Mas as pessoas na sala de jantar... E que também fez muito sucesso na voz da Marisa Monte. E até hoje é considerado um dos melhores álbuns da história, mano. Tinha toda aquela inconsequência adolescente, rock'n'roll, lissérgica, com uma influência pesada da brasilidade do tropicalismo. E não tinha nada parecido. E outra parada que, infelizmente, foi uma constante na história dos Mutantes, é que o álbum não foi um sucesso de venda. No começo da década de 70, a banda entrou de cabeça na brisa hippie. Eles alugaram um sítio na Serra da Cantareira e criaram uma comunidade hippie onde eles moravam, ensaiavam, compunham e tudo mais. Imagina um bando de adolescente morando no meio do mato, com a cabeça completamente esfumaçada, vivendo de sexo, drogas e rock'n'roll. Isso no meio da ditadura militar, né? Que tinha maluco sumindo à torta e à direita. Olha essa brisa, cara. A passagem da Rita pelos Mutantes durou mais 4 anos, com 5 álbuns lançados. E mesmo sem nunca ser um sucesso de venda, teve muita música foda, tipo 2001. Ando Meio Desligado Que também foi regravado pelo Patofu Top Top Que foi regravado pela Cassia Ehler E Balada do Louco, que virou imenso sucesso aí na voz do Ney Mato Grosso. E o álbum que tem essa música, Os Mutantes e seus cometas no país do Bauretes, ganhou esse nome em homenagem à nossa Santa Caia. Porque Bauretes era o nome carinhoso que o Tim Maia dava pro cigarrinho de artista. E o bagulho era tão à frente do seu tempo que a maioria dessas músicas eu mesmo só fui conhecer pelas regravações. Mas o legado e a influência que eles tiveram é absurdo, mano. Pra você ter uma ideia, o Kurt Cobain do Nirvana, o Ringo Starr dos Beatles, o Mick Jagger do Rolling Stones, eles já se declararam fãs da banda. E tem um documentário bem foda, que chama Loki, de 2008, que conta a trajetória do Arnaldo Batista e dos Mutantes, que eu recomendo muito se você quiser conhecer mais a doideira que foi essa banda aí. Pós-Mutantes, a Rita tirou um período sabático pra botar a cabeça no lugar e foi passar um tempo em Londres, respirar o rock'n'roll da fonte. E além de visitar os parça Caetano e Gil, que nessa época já tava bem longe dos milíquos exilados por lá, tem umas histórias muito boas. Numa ela foi no show do Yes, banda de rock progressivo que você, millennial, provavelmente conhece desse meme aqui. E ela foi como qualquer fã, comprou o ingresso e aí tomou uns negocinho que bagunçou o rolê. E não sei como foi parar em cima do palco, assistiu o show todo de lá. E também não sei como foi parar no camarim da banda, que rolou mais um outro negocinho lá que bagunçou ainda mais a cabeça. E sei lá como acordou descabelada numa cama rodeada do que ela chamou de achados e perdidos humanos. Na volta pro Brasil, a Rita veio ornamentada com um colar com várias miçanguinhas coloridas que dava um monte de volta no pescoço, assim, tipo mãe de santo, tá ligado? E ela passou na alfândega com cara de paisagem, assim. A brisa é que o colar era feito de várias pedrinhas de LSD cuidadosamente coladas num fio de algodão. Ah, passamos noite fazendo isso. Aparentemente, quanto mais pala, menos pala, né? E a ideia era conseguir uma grana pra comprar equipamento, tocar os projetos que ela tava pensando, né? Mas aí é a Rita, né? Centenas, milhares, alguma coisa assim? Ah, centenas. Centenas. Quantos você vendeu? 50. O resto não precisa nem perguntar o que você fez. Não, não precisa perguntar. Voltando às atividades musicais, ela se juntou a Lucinha Turnbull, que era uma amiga já de uma cota, que tem o posto da primeira guitarrista do rock brasileiro. E que se você não conhece, vale muito a pena dar uma pesquisada, porque a mulher é foda, cara. Você muito provavelmente já ouviu um monte de riff dela e nem tá ligado. As duas formaram as Cilibrinas do Éden, que era uma brisa meio folk, rock, acústico, de chapado, assim. E que teve um único registro gravado em 1973, mas que foi lançado só 35 anos depois, em 2008. Não me venha dizer que você vai sair de casa e batalhar pra viver. E se você achou Cilibrinas um nome meio estranho, é porque realmente é uma palavra inventada. E era como elas chamavam a nossa amada plantinha. Ó que coisa gostosa. Essa brisa durou pouco, porque do mesmo caldeirão que tava fervendo na Pompeia, as duas conheceram a banda Lisergia, que é um nome sugestivo assim, né? Que tinha o guitarrista Luiz Sérgio Carline, que é um dos guitarristas mais cabulosos que já surgiram na galáxia interplanetária com a cósmica do multiv... É... quando eu falo de guitarra eu me empolgo um pouco, perdão pelo vacilo. E dessa junção nasceu a banda Tutti Frutti, e foi uma fábrica de música foda, cara. Teve Agora Só Falta Você... Agora Só Falta Você... Esse tal de rock'n'roll... Rock'n'roll... Coisas da Vida... Ah, são coisas da vida... Jardins da Babilônia... Suspenderam os jardins da Babilônia... E a Balada da Rebeldia Adolescente Ovelha Negra... E essa fase do Tutti Frutti durou até o final dos anos 70. Aconteceu é que a Rita foi num show do Neymato Grosso e se engraçou com o guitarrista da banda. Foi lá pro camarim, deu aquela queijada... E daí surgiu uma parceria pro resto da vida. O Roberto de Carvalho, guitarrista, era filho de pianista e teve toda aquela formação clássica no piano. Só que ao mesmo tempo, ele também teve a educação informal das guitarras dos Beatles e dos Rolling Stones. E os dois ficaram de rolo até que a Rita engravidou do primeiro filho. E foi aquele baque, né? Porque não era nada planejado. E pra bagunçar ainda mais o rolê, teve a pior treta com os homens. Numa bela madrugada, a Rita tava de boa na casa dela... E chegou um monte de polícia sem mandado entrando na casa procurando Dorga. Por razão nós viemos buscar um quilo de maconha que tem aí na sua casa. E Ponga, do jeito que era, ela tinha parado de usar tudo por causa da gravidez e tava com a casa absolutamente lisa. Pode entrar. Vou até servir cafezinho porque vocês não vão encontrar nada. Se você tiver chegado seis meses atrás, era um prato cheio, mas agora não tem nada. E aí, em meio da inocência, ela deixou os homens revirar a casa até que um deles misteriosamente resolveu achar uma cota. E ela foi presa sem ideia. Plantaram, no fim das contas eu cheguei lá na delegacia e tinha aquele monte de cannabis. Eu falei, isso não é meu. E umas informações importantes. Uns meses antes tinha rolado uma treta da polícia num show da Rita em que um rapaz morreu. E a versão dos homens era toda bagunçada. E ela foi lá prestar depoimento contrariando tudo que tava posto. E outra coisa, que era ditadura, né? Pouco tempo antes o Vladimir Zog tinha sido suicidado. Era treta o bagulho. E quem veio salvar o rolê foi a Elissa Regina. E elas nem eram tão amigas até lá. A Elissa era toda contra o rock. Ela fez marcha contra a guitarra elétrica. Mas, por algum motivo, se solidarizou com a Rita. Ela chegou, botou na banca, assim, chamou um médico pra cuidar da gravidez, que tava tendo uns problemas. Não sei quem não sai daqui antes de ver a Rita Lee, que ela tá grávida e não sei o que, tudo pra saber que sonho. E ela garantiu que se alguém tentasse fazer alguma merda com a Rita, ia ter imprensa até o teto. Depois disso, as duas ficaram muito amigas. Elas fizeram um especial pra TV, juntas. E a Elissa deu até o nome da filha de Maria Rita, que era o apelido carinhoso que ela chamava a Rita Lee. A prisão durou pouco mais de um mês. E depois do pré-natal tenso, ela conseguiu ter o filho já em liberdade. A partir daí, ela começou a trampar com o Roberto, e parece que virou uma chavinha. Era aquele começo de relacionamento, tava toda apaixonada, e o primeiro filho correndo pela casa, assim. E isso refletiu nas músicas. Foi hit atrás de hit. O primeiro álbum teve Doce Vampiro. E Mania de Você. Que era praticamente uma selfie pós-sexo em forma de música. E a gente se gruda e trepa, feito louco. E aí depois, exaustos, a gente se deita. Roberto, suado, nu, pega o violão, começa a tocar. E eu, suada, nua, pego meu caderninho, começo a anotar umas músicas. E sai, bicho, nossa. E os anos 80 foi mó doideira, mano. Era música de abertura em novela, especial da Globo, Rock'n'Rio. Ela fez show na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil inteiro, lotando até estádio, mano. E tem uma boa também, que é a Lança Perfume. Hoje o Cidadão de Bem fica horrorizado quando ouve o funk falando de loló, né? Olha o Lança. Olha o Twin. Olha o Twin. Mas um dia o Lança já foi completamente legal. E até o pai da Rita, que era caretão, dava pras filhas ficarem doidaça. Meu pai era absolutamente louco. Não deixava as filhas ir num baile de carnaval e liberava a Lança Perfume. Ela tava levando uma vida de rockstar. E levou tão a sério essa vida que começou a abusar pesado de tudo quanto é droga. Rolava muito sucesso. Era uma coisa que eu nem sabia como lidar com aquilo. O que mais me desnorteou foi a morte do meu pai, depois da minha mãe, que eu achei que eu tinha direito de abusar de drogas pra poder ter cabeça ou não pra fazer show. Em 1995, os Rolling Stones vinham pro Brasil e o próprio Mick Jagger exigiu pra produção que a Rita abrisse o show. Olha a responsa, mano. E umas semanas antes rolou o que ela chamou de acidente com lexotã, goró e chá de trombeta. A mulher pegava pesado, cara. Ela ficou uns dias internada chegando até ficar em coma. Mas quando foi o dia do show, ela colou e fez um show foda. Mas como merda pouco é bobagem, no ano seguinte ela tomou um rolo em uma escada e se arregaçou inteira. Pelo histórico, a gente imagina que sóbria, sóbria assim, ela não tava, né? Mas a treta foi que ela esfacelou o maxilar e teve que botar pino de titânio. E ficou um tempão em recuperação sem nem conseguir falar. Os médicos falaram que dificilmente ela ia voltar a cantar, mas depois de várias cirurgias, ela conseguiu ter uma recuperação 100%. E decidiu que ia largar de vez as drogas, o goró e tudo mais. No meu tempo, você descolava um baseado. Hoje você entra no tráfico. É aquele crime, aquela coisa que é mesmo, que existe. Mas pra quem usou tudo que dá pra usar na vida, a gente sabe que a Rita tem uma relação bem mais de boa com a nossa plantinha, né? Tanto que em 1997, o Fernando Henrique era presidente do Brasil e recebeu o Bill Clinton no Palácio da Alvorada. A Rita foi convidada junto com vários artistas e ela contou que foi dar um rolê pelo palácio com a Sonia Braga. E torrou um faz-me rir no banheiro presidencial só porque sim. Não é por nada não, mas se eu tô numa situação dessas, tem que tá com uma seda da Keep Rolling, né? O bagulho tem o papel mais fino da galáxia que eles produzem lá na República Tcheca, com as tecnologias tudo e pá. Porque se for pra meter a cara no basculante do banheiro assim do Palácio da Alvorada, tem que ser com finesse, com garbo, com uma seda foda, tá ligado? Nessa época, ela já era cinquentona, já era a rainha do rock, já dava pra ficar de boa vivendo só de direitos autorais das músicas. Mas aparentemente, ela ainda tinha muita coisa pra falar. Ela ainda lançou o Santa Rita de Sampa, que tinha Obrigado Não e que Muito Me Toca. E uma nota de rodapé aqui. Na época da divulgação desse álbum, ela foi no programa da Hebe Camargo. E no maior estilo foda-se assim, ela tascou um beijo na boca da Hebe só porque sim. Dessa aleatoriedade da vida aí, surgiu o selinho da Hebe, que virou tipo um patrimônio da TV brasileira. A mulher inventou o selinho da Hebe. E depois disso, ainda foram mais três álbuns de estúdio, com músicas tipo Erva Venenosa, Amor e Sexo, Reza, Além do acústico MTV que vendeu igual água, né? E ela ainda fez uma homenagem pros Beatles, com o álbum Aqui e Ali em qualquer lugar, que eu, pessoalmente, sempre achei um pecado traduzir música dos Beatles, né? Vídeo Kiko Zambián. Mas de alguma forma aí a Rita fez funcionar e ainda virou tema de novela. Ela se despediu dos palcos oficialmente em 2012, mas como tudo na vida da Rita não é pouca bosta, ela foi presa na última apresentação da turnê em Sergipe. A brisa que tinha uma galera queimando um no show, que meu Deus, né? Como é que uma sociedade sobrevive um atentado desses, né, meu? E a polícia foi até a grade pra dar esculacho na galera erva afetiva. O que que a Rita fez? Não pode ser por causa de um baseadinho. Cadê o baseadinho pra fumar aqui agora? Seus filhos da p*** agora vem me prendendo. A mulher é foda, mano. Só faltou descer na voadora. E assim que acabou o show, ela foi levada pra delegacia e eu acho que tá respondendo por essa parada aí até hoje. Ao todo, foram 44 anos de carreira, com 30 álbuns de estúdio, 7 ao vivo, e até hoje é a mulher que mais vendeu música no Brasil. As melhores músicas que eu fiz foi sob efeito de drogas, e as piores também. Ela fez o tema de 9 novelas da Globo, inclusive na pesquisa desse vídeo, eu descobri que teve a abertura da malhação com a música Agora Só Falta Você, da Rita, 40 anos depois, na voz da Pitty. E é impressionante como a música ainda faz sentido. Ela levou pra grande mídia uns temas tipo aborto, feminismo, as drogas, e tudo do jeito porra louca e reverente dela, que conversa desde a molecada da malhação até a tiazinha do Roberto Carlos. Hoje ela já tá na casa dos 70. Ela foi morar num sítio afastado aqui em São Paulo, montou um estúdio pra fazer um som quando dá vontade, tá rodeada de bicho, vivendo a vida de hippie de boísta, só aparecendo de vez em quando pra dar umas na cara da sociedade, tipo quando ela colou no programa do Pedro Bial. Você pegou pesado, a gente tava falando das drogas, né? Maconha que hoje é uma questão no mundo, né? Você vai falar de maconha? Eu pensei que você pode falar de café, coca-cola, açúcar, álcool. Se você quiser saber mais da vida da Rita, tem esse livro que é autobiográfico dela, que é bem porra louca, bem a cara dela, e o Box Biografite, que saiu em 2007, com várias histórias bem fodas. E deixa o like aqui pra ajudar a espalhar a palavra porra louca da Rita, e comenta quem você quer ver no próximo Carburografia. Fechou? É nóis, caralho. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos pro usuário, com a liberdade expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.